Tudo bem, meus druks? Sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do filme S.O.S. Survive or Sacrifice. Em bom português, S.O.S. Sobreviver ou Sacrificar. Sobre um passeio de balão onde tudo que puder dar errado, vai dar. Duas irmãs, que vivem vidas separadas em continentes diferentes, são reunidas em Chipre, uma ilha do Mediterrâneo. Na mesma noite, a mais velha, Kate, conhece Mira e um grupo de moradores locais na boate do hotel e concorda com um passeio até um balão de ar quente. Bêbados, um dos rapazes esquece de amarrar as cordas que o prendia no chão corretamente. Quando acordam, percebem que o balão foi levado para alto mar. Seus celulares estão fora de alcance e o balão está ficando sem gás. Enquanto Kate, Mira, a garota que acabou de conhecer, e os dois rapazes, Andras e Nick, estão lutando por suas vidas, Enterra, sua irmã mais nova, Liz, se tornou a testemunha de um crime quando acorda e percebe que um homem invadiu seu quarto de hotel. O tal homem é Jack, feito pelo ator William Baldwin, do clássico Invasão de Privacidade com Sharon Stone, que pegou a chave do quarto com sua namorada Mira após a mesma roubada de Kate. O balão viaja em alto mar, passa por um parque eólico, onde o balão acaba sendo acertado por um rotor, onde Nick é pego e mais tarde, Andras, tentando atrair a atenção de um iate próximo, cai no mar e se afoga, deixando as duas garotas sozinhas tentando de tudo para sobreviverem. Enquanto isso, Liz tenta denunciar Jack para o hotel, que tenta abafar as coisas. Ela é entregue a Sofia, uma mulher da embaixada americana, para removê-la como uma potencial criadora de problemas. Porém, ela convence Sofia a ajudá-la a encontrar sua irmã. Como deu para perceber, o filme é baseado na lei de Murphy, de que tudo o que pode dar errado, vai dar errado. A subtrama envolvendo a irmã mais nova e o ladrão não é desenvolvida, e se torna desnecessária. O que é até bom, já que o foco aqui é o balão, que é um assunto raramente abordado nos filmes. Raramente ouvimos falar de ferimentos ou acidentes. O longa foi filmado em um palco de som, com um balão de verdade e todos os enfeites que vêm com ele. O que faz o filme parecer realmente falso, dando até para ver o brilho da tela azul no cabelo das atrizes ou na cesta do balão. O que acaba nos tirando um pouco do filme. E as situações do filme parecem roteirizadas demais, de tanto que eles exageram na tal lei de Murphy. A trama é arrastada, o elenco é fraco e a direção é totalmente clichê, e em alguns momentos amadora. E o diretor ainda encontra maneiras de tirar a roupa das atrizes, as deixando somente com roupas de baixo, até chegarmos em seu final ridículo. Pesquisando mais sobre o filme, descobri que ele é meio russo, meio americano. O que explica muito de seus problemas. Ou S.O.S. é a reunião de um diretor novato com seus amigos russos ricos. Ou é um comercial feito pelo conselho turístico do belo país de Chipre. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que minha nota para o filme é 2 de 10. Na verdade, o que faltou em S.O.S. foi tubarão. Uma ceninha com um tubarão nadando ou comendo alguém que caiu do balão, ia deixar tudo mais legal. E é isso meus caros drugs. Se já viu ou vai virar o filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultralike. Se não, dislike. Se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito. E até o próximo podcast.